Oi gente! Hoje vai estar aqui na casa do Juninho Esse daqui é o Juninho Oi! E essa daqui é a Maria que tá de parte sem passar especial Oi! E nós vai gravar o que? E nós vai gravar o Shopping Burn E aqui temos um monte de... Marshmallows! Se faltar a gente coloca mais, não é? É! Então... Você já sabe como é que é o desafio Então vamos começar! Como é essa Bruna? Um... Chephy Burn Não! Um chephy Burn 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 Não pode mastigar Não pode engolir Juninho, você vai engolir não vai mastigar Desobro! 3 Choupie Bunnyе? 3 choupie Bunny! 3 Choupie Bunny! 3 Choupie Bunny! 3 Choupie Bunny! um paixarino 4 chocobono 4 chocobono é 4? 4 chocobono 4 chocobono 4 chocobono não pode machigar ah tá machigando 4 chocobono eu vou a boca dele está enchendo 4 chocobono 4 chocobono 5 chocobono 5 chocobono 5 chocobono 5 chocobono Bruninho desistiu? Bruninho não aguenta. Quanto você colocou na boca? Cinco. Tá bom, Bruninho então não aguenta colocar mais. Agora é a Luz. Ah, Bruninho, tadinho. Seja com bola. Vai, Mari. Nossa, tá vendo um Carlos correndo branco na mão? Agora eu acho o Ninho. Ele vai rir primeiro. Juninho, você colocou na boca esse negócio logo? Seis agora. Seis, chocos burros. Seis, chocos burros. Não aguenta? Tá, oito fez sete, tá bom. Sete, chocos burros. Sete. Passa mal, bora, hein? Será que é chocos burros? Chocos burros. Isso. Marinho. Oito chocos burros. Parabéns, hein? Sua gorda. Oito! Oito! Doito chocos burros. Doito chocos burros. Doito chocos burros. Nossa senhora, eu tava aguentando ainda. Nove chocos burros. Nove. Nossa, ela não cabe mais na boca dela, gente. Não aguenta mais, né? Nove. Então, ó. O Bruninho parou com cinco. A Luz parou com sete. E a Evelyn parou com nove. E agora eu vou, Nicos. Nove chocos burros. Passa? Nove chocos burros. E aí, a gente colocou o nome na boca e ainda tá com espação e a boca dele é pequena. Vai, Maria. Conta o que é agora, Tess? Dói chocos burros. É meu irmão. Tá tudo mascado a boca dele já. Fala, Zine. Vai lá. Jesus, caiu todo o pó. Dez desistiu. Quantos você colocou na boca? Dez. Dez desistiu, pronto. Agora ficou a Maria e o Nicos, dez. É onze, né? Nove chocos burros. Corta. Vem cá. Nossa, Maria. Você quer um? Não, obrigada. Doze. Nossa, tá vendo o caldo na boca dos dois. Credo, Nicolas. Ah, querida. O Nicolas não aguentou. A Maria ganhou. A Maria ganhou de quanto? Se ilude. De doze a onze. Quê? A Maria? Doze. Doze vencedora. E o Nicolas no segundo lugar com onze. Valeu. Então, gente, agora terminamos o vídeo do... E se você gostou, clique em gostei. E... E compartilhe com esse vídeo. E se inscreva no canal Rafis e seus primos. Ud Mila Lopes, Pri Pri Fernandes e o Snapchat Rafis e seus primos. E quem que tem alguma coisa pra falar também? Maria. A Maria, vocês sabem a rede do céu dela, né? Eu vou colocar aqui. Já, no meu vídeo. É, eu vou colocar aqui também, se vocês quiserem. E se quiserem. E todo mundo adiciona, o Juninho também, a Evelyn, a Lúdio, o Bruno e eu. Até o outro vídeo que a gente vai gravar com a paródia. Até o outro vídeo que a gente vai gravar com a paródia. Isso, ó. Eu falei assim, a Evelyn vai ser Dinah. E o povo comentou assim, o que que é Dinah? E o nome dela é Daina. O nome da Maria é Camila. A Lúdio vai ser Elio ou Ali, que tanto faz. O Bruninho vai cantar um pedaço da música. O Nicolas também. O Juninho vai aparecer no vídeo que ele vai ser o homem. Mentira, ele vai ser o Juninho. E a Pri e o João também vai aparecer, só que eles vão estar aqui. Então, um beijo e tchau. Beijo!